Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 101, que tem como título A Cortina do Eu. No subtítulo uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está na sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, em que ele diz Nós vamos dar uma olhada então nessa epístola de Paulo aos Filipenses. Para nós entendermos o contexto desse versículo 21. E ele diz assim aos irmãos Filipenses. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aqui Paulo convidava os irmãos Filipenses a se desvencilharem do egoísmo, da vaidade e se dedicarem uns aos outros nessa caminhada do cristianismo. E ele vai seguir. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então aqui Paulo de Tarso falava aos irmãos Filipenses da confiança que ele tinha em Timóteo na obra, no trabalho renovador do cristianismo. Então ele iria enviar Timóteo para Felipo porque ele estava preso quando ele escreveu essa epístola. E da confiança na dedicação de todos os irmãos Filipenses nessa obra de renovação, meus amados. Então agora nós vamos ver o texto de Emmanuel sobre esse versículo 21. Em verdade, estamos com o Cristo, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva e em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que exposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. O que Emmanuel nos diz aqui até o momento nesse texto, meus irmãos, maravilhoso, é que nós enfraquecemos as nossas relações quando nos sentimos, de certa forma, que as nossas ideias não são prioridades para os irmãos que caminham conosco. Quando sentimos que os nossos pensamentos, o nosso ponto de vista, não é observado e nem é tido como prioridade por aqueles que caminham conosco. Aí a nossa vaidade e o nosso orgulho se sobressaem. Então nós temos que ter muito cuidado quando isso acontece. Devemos nos vestir de humildade nesses momentos, respeitar o ponto de vista de todos que caminham conosco. E vai seguir aqui Emmanuel. Nas obras do bem a que nós devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa refletindo o pensamento de outras personalidades, acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. E aqui ele completa um pouco mais sobre esse raciocínio que diante dos trabalhos também que nós estamos inseridos, seja nas nossas tarefas diárias ou nos nossos trabalhos dentro das nossas casas espíritas. Se nós temos um ponto de vista também contrariado, nós vamos nos afastando e não percebemos. Porque, de novo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, como são milenares dentro dos nossos espíritos, fazem com que nós instintivamente possamos colocar em prática a nossa ausência diante desse trabalho renovador. E nós, muitas vezes, não estamos percebendo. O nosso olhar, às vezes, criterioso sobre isso, não se faz presente. E ele vai seguir. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volupe as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas, raramente, concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive a procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e, além dela, arrebatam-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, o que Emmanuel aqui nos traz, completando essa mensagem linda, meus irmãos, é o cuidado que nós devemos ter conosco mesmos. Com aqueles sentimentos ainda enraizados do orgulho, da vaidade, onde nós estivermos inseridos, seja dentro dos nossos lares, respeitando esses irmãos que caminham conosco e também estão aprendendo, que também fazem parte dessa unidade da renovação íntima. que nós devemos ter o cuidado porque nós estamos, nós temos a bússola da doutrina espírita nos auxiliando, nossa mensagem renovadora. Nesses instantes de tantos desafios que nós temos no nosso plano terreno, nós temos essa doutrina que nos esclarece e que sustenta as nossas forças. O cuidado que nós devemos ter com esses irmãos que estão também nas nossas tarefas diárias ou nas nossas tarefas espirituais. Respeitarmos o trabalho, respeitarmos uns aos outros, tendo indulgência com esses irmãos, respeitar o ponto de vista deles, respeitar a doutrina que é a doutrina de amor do nosso Cristo, do nosso Mestre Jesus. E aí, meus irmãos, dessa forma nós estaremos respeitando a nossa condição milenar de espíritos ainda devedores, mas que buscam incessantemente a nossa reconstrução dos sentimentos, que buscam incessantemente compreender quem nós somos de verdade e o que podemos fazer para fazer um futuro melhor. como nós podemos modificar a nossa história, a nossa caminhada espiritual. Gratidão, meus amados. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando 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 Participe acessando